A primeira vez que eu te vi, eu tava pesquisando alguma ideia pra Páscoa. Aí eu vi esse vídeo. E você já trabalhava com papelaria? Já. Só que como eu não sabia mexer no estúdio, tanto é que eu só fiz e imprimi. A mesma arte que você colocou lá, eu só imprimi e não sei. Então eu não sabia mudar as cores, não sabia mudar o papel, não sabia nada praticamente, né? Só sabia pegar o que tava lá e imprimir. Se tivesse fora da área de impressão, eu não imprimia, porque eu não sabia nem colocar pra lá. Aí eu comecei a te seguir no Instagram. Aí depois, de algum tempo, não, aí teve o mini curso do Kit Tom Bolinha, né? Eu acho que logo depois foi o mini curso do Kit Tom Bolinha. Aí eu fiz o mini curso e nesse mini curso eu decidi que eu queria o seu curso. Que eu queria não, que eu precisava do seu curso, porque eu já tinha... A primeira vez que eu ouvi falar no estúdio foi nessa sua caixinha da Páscoa e eu me encantei, né? E eu queria aprender a usar aquilo, só que eu não sabia. Aí o meu marido até baixou pra mim, né? No computador, só que eu não não sabia mexer. Aí foi quando eu vi que você abriu inscrições pro mini curso do Kit Tom Bolinha. Aí eu me inscrevi e fiz todo o mini curso. Aí, quando eu fiz o mini curso, eu decidi que eu precisava desse curso seu, porque, nossa, gente, em apenas um mini curso eu aprendi a fazer as caixinhas, então eu queria aquele curso pra mim, né? E aí você já, no mini curso, você já aprendeu? Aprendi o básico do básico, né? Digamos assim. Mas o curso pra mim foi maravilhoso. Eu aprendi muita coisa no curso. Depois que comprei o curso, nossa, alavancei, né? E depois que você comprou o curso, como que foi? O que que você fez primeiro? Você lembra? Como eu já trabalhava com topo de bolo, então eu comecei pelo topo de bolo, né? Mas eu fiz minha primeira encomenda mesmo, depois do curso, depois do curso comprado, foi um kit, um kit festa, eu não me lembro o valor exato, mas eu sei que foi kit festa e os bloquinhos que na época foi sucesso aqui até hoje. Nossa, eu lembro. Quando a gente conversou a primeira vez, você falou pra mim que você não aguentava mais de tanto que tava fazendo bloquinho. Ainda é, Ed? Sim, ainda faço bastante bloquinho. Aí, eu lembro que no primeiro kit que eu fiz, né? Depois do curso, o primeiro kit, e só com bloquinho em 14 dias eu consegui o dinheiro total do curso, do valor do curso. Só que eu tinha dividido o curso do cartão. Vocês dividem, né? Vocês não acreditam em mim, vocês ficam parcelando. Aí, eu parcelei no cartão, só que em 14 dias eu consegui o dinheiro total do curso. Se eu quisesse ter pago ele a vista, se eu tivesse comprado em apenas uma vez, por exemplo, eu tinha pago. até o vencimento do cartão, você já tinha o dinheiro total pra pagar. Sim. Tô bem pra falar pra vocês, se vocês têm dúvidas, quanto o curso, gente? Ou então, melhor, faça um mini curso gratuito. Se você colocar em prática o curso, o mini curso, você, o dinheiro que você vai ganhar nele, você já consegue pagar o seu curso. foi o que aconteceu ontem, né? É, o mini curso é uma porta de entrada pra quem quer começar e tem dúvidas, não é verdade? É muito bom o mini curso, então, eu digo a vocês que façam, que se entregue mesmo de coração, que cheguem lá de coração aberto pra aprender. Eu sei que tem meninas que já tem um certo também andado, né? Que já sabem de algumas coisas, mas eu penso o seguinte, quando a gente vai começar uma coisa nova, por mais que a gente já saiba de alguma coisa, a gente tem que entrar de coração aberto como se a gente não soubesse nada. Porque tudo que você vê, por mais que você já saiba, mas você vai aprender algo diferente. Por exemplo, eu não canto de assistir as aulas de filiote e toda vez que eu assisto, eu, eu, eu não vi isso antes, como que eu não tinha visto isso antes? Sabe? Então, sempre tem uma coisa pra você aprender, sempre tem. Não chegue num lugar achando que você já sabe de tudo ou que você sabe mais do que os outros, né? Porque ele não é assim. Sempre que você for, você vai descobrir uma coisa nova, por mais que seja algo repetido, como eu tô falando em questão das aulas de filiote, sempre que eu vejo, eu aprendo uma coisa nova. Eu fico pensando, como que eu já assisti isso umas três, quatro vezes e eu nunca tinha reparado nisso daqui? Não é? Isso acontece quando a gente assiste o filme repetido, né? isso também tem que focar na cabeça que a gente não entrega só um pedaço de papel pro cliente, né? A gente tá imprimindo o sonho dele ali. É o sonho da mãe de ter a festinha de um ano do seu filho, né? É o sonho de uma mãe revelar o sexo da criança pra família, né? É o sonho da noite em ver o seu convite de casamento de mito, sabe? Então, não é só um pedaço de papel, é um sonho que você tá imprimindo ali pra outra pessoa. Tanto é que no meu slogan tem lá imprimindo sonhos, porque eu não vejo só como um pedaço de papel, a gente tá imprimindo o sonho de alguém ali, né? A gente tá botando no papel e imprimindo o sonho de outra pessoa, né? Por mais que depois seja amassado, seja jogado fora, mas ficam fotos, ficam lembranças, ficam vídeos, não é isso? Ah, eu acho muito linda a nossa produção, sinceramente. É linda. Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho. Cada cliente que eu atendo, cada projeto que eu faço, eu faço como se eu estivesse fazendo pra mim, entendeu? Eu faço aquilo como se fosse meu. Eu procuro entregar pro cliente aquilo que eu gostaria de receber se fosse eu no lugar dele. Então, eu acho que isso aí já é a base pra você começar uma jornada de sucesso duradoura, né? Isso aí, quando você tem, eu gosto de falar sempre assim, quando você é honesto com o seu cliente, quando você é honesto com o seu concorrente, quando você é honesto principalmente com você mesmo, o céu é o limite, gente. O céu é o limite. O céu é o limite.